Bom, é importante também dizer que o mesmo tema pode despertar diversos problemas. O tema, portanto, é algo mais abrangente do que o problema. Eu vou dar um exemplo. No meu doutorado, o tema do meu doutorado, da minha pesquisa, da minha tese, foi a expansão das organizações não governamentais das ONGs no Brasil. E o meu problema de pesquisa foi, que fatores têm induzido o crescimento das ONGs no Brasil? Dentro desse mesmo tema, de crescimento das ONGs, eu poderia ter feito um outro problema. Poderia ter pesquisado, por exemplo, quais as consequências desse crescimento para a sociedade. Ou eu poderia ter pesquisado quais as consequências para o setor público, as políticas públicas. São problemas diferentes dentro de um mesmo tema. Então, uma vez que você escolha o tema, você vai passar para o segundo momento, que é o refinamento, que é o foco exato do que você quer, que é o problema. Mas o que é, afinal, um problema de pesquisa? O problema científico, segundo as autoras Lacat e Marconi, autoras muito conceituadas na área de metodologia, é aquele que vai dizer de forma clara, de forma objetiva, qual é a dificuldade que você está encontrando. Como assim dificuldade? A dificuldade é a pergunta ainda sem resposta. Ah, é muito importante eu dizer também. Quando fala problema, normalmente você pensa o quê? Coisa ruim. Um problema é coisa ruim. Não, não é nesse sentido, não. É no sentido de um problema matemático, por exemplo. O problema que a gente fala é uma questão a ser respondida, que pode ser uma investigação sobre algo muito bom. Por exemplo, uma cidade onde houve muita prosperidade econômica na última década. Essa cidade atraiu investimentos e houve geração de emprego, houve crescimento da economia muito acima de outras cidades da região. Alguém poderia fazer um estudo na área de administração pública, de políticas públicas, cujo problema de pesquisa seria quais os principais fatores que induziram o crescimento econômico da cidade tal no período tal. Percebe? Não é um problema ruim nesse sentido popular. O problema é uma pergunta, tá certo? E aí, quando a gente tem um problema, a gente vai tornar a nossa pesquisa bem clara, individualizada, específica, inconfundível. Porque o problema é bem mais claro, bem mais delimitado do que o tema. Ele precisa ser claro e preciso. O que significa isso? Qualquer pessoa que tenha, óbvio, um nível de conhecimento adequado, ao ler o enunciado do problema, tem que saber exatamente o que você pretende abordar na sua pesquisa. Não pode ser qualquer pessoa que nunca estudou aquele assunto. É óbvio, né, gente? Então, por exemplo, aquele problema que eu dei um exemplo agora de que fatores que induziram o crescimento econômico de uma cidade tem que ser alguém que tenha algum conhecimento de administração pública, que está estudando esse assunto. Não é uma pessoa totalmente leiga e fala não, não estou entendendo o que isso quer dizer. Claro que não. Mas se você dá, por exemplo, para um colega seu de faculdade, no caso de um terceiro graduação, ou para um mestrando daquela área do mestrado, a pessoa tem que saber, ah, entendi exatamente sobre o que o fulano ou o que a fulana quer falar. O problema tem que ser suscetível de solução, porque tem algumas coisas que simplesmente a gente não tem como saber, que são coisas que são muito subjetivas, que são perguntas cuja resposta a gente não imagina de onde vai tirar. Então, alguma fonte de dados você vai precisar ter para poder dar respostas. Quais são essas fontes de dados? Bibliografias, que você tenha, livros, artigos já publicados sobre aquele assunto, o chamado levantamento de dados no campo, que é quando você faz entrevistas, questionários com as pessoas, por exemplo, e a pesquisa documental, que é quando você pega a base de dados. Se tem um problema que nenhum desses três vai te dar uma resposta, você não tem como, porque ele não é suscetível de solução. E aí, uma dica, para que esse problema seja adequado, ele deve ser formulado com uma pergunta. Como foram os dois que eu exemplifiquei? O meu próprio, na pesquisa da tese, foi que fatores têm induzido o crescimento das ombros do Brasil? E aquele outro fictício que eu coloquei aqui, quais os principais fatores que induziram o crescimento econômico da cidade de tal, no período tal? Ambos são perguntas. Justamente por isso que o problema é uma pergunta cuja resposta será o seu trabalho. Ao final do seu TCC, ou da sua dissertação, da sua tese de doutorado, da sua pesquisa, você terá que encontrar possíveis respostas àquela pergunta que você fez, que é o seu problema. A professora Kelly Paiva, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela nos dá uma dica sobre alguns passos para enunciar um problema. E o primeiro passo é você pegar algumas generalizações sobre a área de pesquisa, porque a gente deve sempre caminhar do geral para o particular. Então, enunciar o que eu digo é explicitar esse problema no seu projeto de pesquisa. Você começa a falar, então, sobre o que está acontecendo no mundo, depois o que está acontecendo no Brasil dentro daquela área. Então, por exemplo, esse que eu citei de crescimento econômico de uma cidade. Você falar sobre crescimento urbano, sobre desenvolvimento econômico, né? Então, você vai sempre assim. Primeiro, uma generalização. Depois, você vai pegando mais e focando melhor em um setor específico, numa área específica. Que pode ser, por exemplo, a localidade, você seria naquela cidade, você pegaria aquela região, aquele estado, para poder até fazer o contraste com a cidade estudada. Depois, você vai fazer alguns questionamentos introdutórios, que isso deve estar no seu texto de apresentação do problema, onde você vai trazer dados reais. Por exemplo, se eu estou apresentando um projeto de pesquisa sobre que uma cidade cresceu mais que as outras, eu vou ter que botar uma tabela, onde eu vou mostrar ali qual é o produto interno bruto, PIB, indicador econômico, daquela cidade, como que variou em 10 anos e como que variaram outras cidades daquela região. Então, é um questionamento que mostra ali, com dados reais, que há algo ali realmente a ser estudado. E também referências conceituais, que são o quê? Recorrer a teorias, as boas teorias sobre o assunto. É muito importante que a gente possa também descobrir que esses dados, eles estão disponíveis, muitas vezes, na internet, com acesso fácil, como, por exemplo, no IBGE, como no Ministério da Educação, as sessões de classe e outros. E que as referências estão disponíveis aonde? Nas publicações científicas, nos livros, nos artigos. Então, como eu disse anteriormente, a ciência, ela é algo que é sempre publicada, que é sempre divulgada. E a gente tem que se beneficiar disso. Porque nenhum cientista começa do zero. O cientista sempre vai partir de uma base de algo que já foi publicado anteriormente. E o quarto passo seria a gente pegar, então, os conceitos, as teorias envolvidas e também as relações que podem ser estabelecidas entre eles. Fazendo uma análise, não apenas citar autores, mas estabelecer relações, ver qual que vai ao encontro do outro, qual que está colidindo, quais são as correntes de pensamento existentes, conforme a professora Kelly Paiva coloca. Depois disso, a gente teria, como quinto passo, levantar os dados específicos daquela pesquisa. Então, dados sobre aquela cidade, por exemplo. Como que é a cidade, quantos habitantes tem, quais são as atividades econômicas, etc. Depois, a gente precisa fazer um esclarecimento de qual vai ser o ângulo da nossa abordagem. A delimitação. Que pode ser, por exemplo, econômico-financeiro, psicológico, sociológico. Então, nessa pesquisa sobre o crescimento da economia em uma cidade, eu posso fazer um problema que tenha, por exemplo, um viés econômico. Ou eu poderia fazer uma outra investigação diferente com um viés psicológico. Para ver o que houve ali, de maneira subjetiva, entre as pessoas que moram ali, que as levou a querer investir naquela cidade, por exemplo. Depois disso, a gente faz uma síntese da situação problematizada. Então, de tudo aquilo que você já escreveu, você faz uma insíntese, notas, portanto, que se trata de uma cidade que tem um crescimento fora dos padrões das demais cidades. Você sintetiza e aí apresenta. Diante disso, a pesquisa aqui proposta pretende buscar respostas para a seguinte questão. Dois pontos, abre aspas e coloca a sua pergunta. Ok?